Bruna Marquezine e Neymar chocam a todos. Após confirmação de gêmeos, rejeitam presente. Voltei com um babado comprometedor. O casal Brumar mostrou a surpresa que recebeu de Neymar e de toda a família em comemoração à chegada dos gêmeos. O que mais chamou a atenção foi um dos mimos recebidos, que inclusive, foi rejeitado pelo próprio casal Brumar. O motivo? Bom, você precisa ficar atento durante o vídeo porque eu vou soltando todos os detalhes desse mega babado. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora e já ativa o sininho de notificações porque aqui a gente solta novidade atrás de novidade. E aos fãs do casal Brumar, deixem suas notas de 0 a 10 para eles aqui nos comentários. É meus amores. Gabriel Medina compartilhou fotos de sua casa no litoral norte de São Paulo e chocou os fãs ao mostrar que recebeu a visita de seu melhor amigo, o Neymar. Lar doce Lar, legendou o surfista na publicação. Neymar aparece entre os registros usando um acessório que protege os dentes, que é usado principalmente por boxeadores. Por esses dias, Bruna Biancardi, mãe da pequena Mavi, a filha mais nova de Neymar, anunciou que os dois não estão mais juntos. Ela não entrou em detalhes e os fãs ficam bem curiosos para saber desde quando eles estão separados. Neymar aparece em registros junto da filha Mavi, mas nunca surge ao lado da ex, a influenciadora Bruna Biancardi. Pois é, gente, o que vocês acharam da presença do Neymar Jr. na nova casa do Gabriel Medina? Enquanto você me diz nos comentários, eu te conto a bomba do momento envolvendo o casal Brumar. Gente do céu! Bruna Marquezine e Neymar voltaram ao centro das atenções depois desse bafafá. Os fãs do casal Brumar chegaram a comentar que Bruna Marquezine mostrou a mega surpresa da família ao lado do papai dos bebês, o Neymar. Segundo os burburinhos, a festança era uma comemoração para confirmar a chegada dos gêmeos. Entre os presentes, eles teriam recebido um mimo da Bruna Biancardi e acabaram mandando o pacote voltar para as mãos da influenciadora sem sequer abri-lo. E aí, gente, o que vocês acham? Será que isso realmente aconteceu com o casal Brumar? Será que a Bruna Marquezine mostrou a suposta surpresa da família? E mais, será que Bruna Marquezine e Neymar rejeitaram o presente da Bruna Biancardi, mãe da pequena Mavi e ex-noiva do jogador? Deixe nos comentários sua opinião, que é muito importante para nós. Até o momento, Bruna Marquezine, Neymar e Biancardi não confirmaram esse assunto. Ao que tudo indica, são apenas rumores, especulações e boatos dos fãs e internautas. Vamos aguardar os desfechos desse babado.